Eu sei que essa indiferença é aparente, eu sei que o meu ciúme se tortura, eu sei que essa indiferença é aparente, eu o pobre coração que me procura. Também te digo aqui que o meu ciúme não é mais do que um eco que malvoa, pois o amor, bem sabe o costume, bem fraco é o ciúme que perdoa. Eu não sou quem tu procuras, tu não és sem o desejo, Mas por aqui tanta luz, tudo acaba de um beijo, duas vidas, sonhos de estilos, caminhando lado a lado, E eu digas que nossas vidas vão atrás do meio do caminho errado. Duas vidas, sonhos de estilos, Duas vidas, sonhos de estilos, caminhando lado a lado, E eu digas que nossas vidas vão atrás do meio do caminho errado. Duas vidas, sonhos de estilos, caminhando lado a lado, E eu digas que nossas vidas vão atrás do meio do caminho errado. E eu digas que nossas vidas vão atrás do meio do caminho errado.